Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Prontos para mais um vídeo aí ó, e hoje já vai direto ao ponto aqui ó, a adaptaçãozinha nova que a gente fez aí na fazenda ó, mais um vídeo aí de adaptação e usando o que a gente tem, isso aqui ó, a gente fez para poder bater veneno na manga, adaptou aqui para poder utilizar esse pulverizador aqui ó, pulverizadorzinho da Estígua, a gente adaptou ele aqui para poder bater veneno no trator, a gente não tem um jato né, e um jato está muito caro, e a gente já tinha um pulverizador, então a gente fez essa adaptação aqui que meu pai fez ó, vou mostrar para vocês o que ele utilizou aqui, isso aqui é uma base velha de samiadeira de capim, aí ele fez uma plataforma de ferro aqui embaixo ó, tá vendo? Para colocar a bomba em cima, fez outra plataforminha aqui ó, para colocar esse caburão de 200 litros, para poder carregar a água com veneno né, aí vou mostrar para vocês como que a gente fez aqui ó, ele colocou, adaptou uma torneira aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar, ele adaptou uma torneira aqui ó, ele adaptou uma torneira aqui ó, no fundo do caburão, colocou essa peça, essa peça aí, adaptou a torneira, a gente tirou a mangueira aqui que ligava no reservatório da bomba né, aquele reservatório pequeno dela, tirou ele também, tirou o reservatório dela, na bombinha da Estígua, utilizou essa conexãozinha aqui ó, para ligar essa mangueira aqui, que é a mangueira da bomba, no caburão, e aí agora o veneno vai descer aqui né, que ele fica ligado aqui ó, no pulverizador para poder jogar, é, a gente liga ela, ela vai funcionar independente do trator, o trator é mesmo só para carregar a base né, a gente liga ela aqui, ela vai trabalhar independente né, com a gasolina dela aí, utilizando a água e o veneno que está no caburão, é isso aí gente, a única coisa que a gente tirou dela foi, o filtro, o filtro, o tanque né, o melhor dizendo, aí adaptou ali para poder colocar a água, e ela tem essa opção aqui ó, depois que a gente liga ela, a gente liga ela, e deixa o acelerador travado ó, a gente liga, acelera tudo, trava, então você pode rodar com ela acelerada aí, na aceleração normal né, que não seja tão acelerada assim, e aí a gente colocou o caburão, já encheu ele, já está cheio já de veneno, aí nós temos duas cintas aqui ó, nós amarramos uma cinta assim, em volta, é essa aqui ó, está amarrada em volta, e a outra cinta a gente passou aqui, e passou em cima, e travou aqui embaixo ó, com a catraca, e desse jeito aí ficou ó, aí agora eu vou, a gente vai lá na manga, vai bater um veneno em uma grama ali, que as lagartas estão comendo, e eu vou mostrar para vocês aí, na continuação do vídeo, ela funcionando, como que funciona aí, dá para bater bom, para quem não tem condição já de comprar um jato assim rápido, e está precisando bater o veneno, é uma opção, você pode fazer a estrutura aqui, com outra né, a gente utilizou essa, porque meu pai tinha aí, e ficou mais fácil né, só soldou essa plataforma aqui, e a de baixo, jogou o caburão aí, ela já tem o lugar do terceiro ponto ali, e é isso aí, vai funcionar sim, a bomba vai funcionar independente né, do trator, ela com a própria gasolina dela, e com o caburão aí ó, 200 litros, uma quantidade boa, e é isso, a gente marrou aqui, está amarrado aqui, o braço está amarrado aqui, é, tem mais uma cordinha amarrada, amarrou aqui também, ela também a gente amarrou de corda aqui ó, bem simples mesmo, amarrou aqui, passou uma corda aqui para ela não vir para cá, amarrou aqui, colocou esse papelãozinho, aqui para não estragar o fundo, e amarrou aqui ó, a corda aqui, ela ficou aí ó, está vendo, que ela não cai, que ela não balança tanto né, a gente tem que ter, acho que tem que até dar uma apertadinha nessas cordas aqui, mas é isso aí, agora eu vou mostrar para vocês funcionando na prática lá, beleza? Aí galerinha ó, aqui agora na prática ó, na prática, olha aí, funciona ou não funciona? É uma gambiarra, é uma adaptação meia-feira, não ficou bonito não, mas, olha lá ó, funciona, a gente tem que resolver o problema, com as ferramentas que a gente tem disponível, já tinha isso aí disponível e está aí ó, funcionando, olha aí, que maravilha, deu lagarta aqui nessa manga todinha ó, ela tem grama, e aí a gente vai, pulverizar ela aí para, acabar com a lagarta, e é isso aí, mais um videozinho aí ó, alguém achar interessante, quiser utilizar aí, essa ideia, para economizar um pouco também, não é ruim não hein, funciona, olha aí, show! É isso aí galerinha do YouTube, quem gostou, compartilha, comenta, se inscreva no nosso canal aí, manda para alguém aí, que você achar interessante ó, aqui na fazenda é assim rapaz, uma hora ou outra, você tem que, adaptar a necessidade, com o que você tem, foi o que nós fez, então, é isso aí, a gente não pode perder o passo né ó, o lagarta já está atacando aí ó, já está até querendo amarelar já ó, e aí a gente tem que bater o veneno, não, não vai não, beleza? E é isso aí, show!